Olá meus amigos e minhas amigas, vocês já viram o primeiro lance da escada, aqui eu vou fazer o segundo lance Ah Zé, por que você concretou? Não pode concretar laje de duas vezes, nesse caso aqui pode, porque aqui tem uma coluna aqui tem outra coluna e esse lance aqui vai apoiado em cima desse patamar, então eu enchi primeiro até o patamar tudo bonitinho, para depois eu pegar as tábuas que eu usei lá embaixo e usar aqui, para não usar tanta tábua e aqui gente, estou fazendo aqui a tela, vocês já viram, muito legal, tá bom? Vocês que não são inscritos no canal, aproveitem, já se inscrevam, ativam o sininho, para todos os vídeos caem diretamente para vocês, tá bom? Muito legal, aqui gente, é simples, 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 aqui eu vim aqui ó, a escada recar com 90, cortei os ferros aqui com 98, para 8 centímetros entrar dentro do bloco, ok? Para dar uma trava melhor, e aqui eu vou seguindo com os ferros, para quem não tem conhecimento, o canal Zé Maria Lima chegou aí para ajudar vocês, aqui ó, eu vim aqui, acertei aqui, deixei um centímetro da tábua aqui, aqui eu vim aqui ó, coloquei o ferro aqui dentro e aqui eu vou fazer isso aqui ó, vou segurar aqui com o pé, pego aqui no meio ó, isso aqui é para quem não tem conhecimento, é uma beleza ó, fica aqui no meio gente, sempre usando luvas aí, você tem aqui uma agilidade melhor no arame, você pegou aqui ó, ó, você não vai cortar as mãos eu estou usando aqui uma luva hoje da Delta Plus gente, uma luva muito boa, uma luva emborrachada, você pode pegar tranquilo com o arame muito bom, muito legal, então aqui você vem amarrando aqui ó, muita facilidade, uma torquesa boa gente, ajuda muito viu? isso aí vai ajudar seu, é sempre bom ir calçando com a talbinha por baixo, para você ter facilidade na hora de colocar o arame você não está toda hora levantando o ferro, então é muito bom, eu uso aqui um arame torcido com duas peças, maravilha gente, show de bola o canal está aí chegando aos 300 mil inscritos, quando esse vídeo for postado, não sei se vai estar mais, maravilha, aqui eu vou pôr dois pertinho do outro porque conseguiu dois buracos aqui pertinho, por causa do furo do bloco, aqui ó, não tem furo do bloco, aqui a massa eu vou pôr o menor aqui ó, vou pôr lá dentro aqui ó, dois, dois aqui ó, olha só, muito fácil, aqui ó, eu vou subindo e vou me apoiando aqui nos, nos ferros já ó, tanto teilado como ferragem, eu gosto de baixo para cima, porque você vai se apoiando, ok? isso é muito bom, quando eu faço teilado, às vezes tem alguns comentários que tem que começar de cima aí vamos supor que aqui seja os caibros, aí eu não tenho que apoiar, eu começo a enripar de baixo eu já vou me apoiando em cima das madeiras, isso é muito bom gente e aqui no cerro também, do mesmo jeitinho, maravilha ó você não vai escorregando Deus abençoe aí, cada um que está me ajudando no canal aí ajudando a divulgar aí, conhecimento, o meu conhecimento para aquelas pessoas que não tem condições de pagar um pedreiro aqui, com esse vídeo, com meus vídeos de escada qualquer uma pessoa pode fazer, mesmo não tenha conhecimento porque não requer nem prática nem tampouco habilidade para fazer um serviço aqui com o canal Zé Maria Lima, tá bom? a gente está tentando a cada dia melhorar os vídeos para que não haja dúvida olha só, estou tendo aqui que desmanchar aqui uma coluna olha só, ser protegido com as mãos protegidas então você vem aqui, taca a mão aqui nos arames e não tem nenhum risco, rapidamente você vem aqui a mão protegida esses arames quando amarrados ficam com as pontas aqui ó, com as pontas muito grandes então se for sem as mãos sem as duas fica ruim olha só, maravilha você vem aqui ó, você vem aqui já já faz assim ó já puxa, olha ó então o seu serviço ele rende mais se você está com a mão protegida ó, bem mais rápido aí ó ó, muito bom uma coluna muito bem amarrada ó, olha ó você vem aqui nos arames aqui ó ó, puxou é bem mais rápido quer dizer, no final do dia o seu serviço ele rende bem mais se você está bem equipado, né olha ó muito, olha ó então você vem aqui ó fez isso aqui já era, olha ó olha só aqui ó então aqui eu vim olha só aqui ó então aqui eu chumei todo o cerro dentro aqui ó olha só coloquei ferro aqui por baixo ó por baixo aqui travei aqui ó coloquei lá tirei todos os isopor ó tirei todos os isopor tem só um restinho aqui estou tirando tudo aí ó ok esse canuíde vai descer aqui o apagador da lâmpada aqui ó coloquei um ferro aqui travando aqui ó olha só coloquei um ferro aqui travando aqui por baixo isso aqui ó agora estou sem luva já parei de trabalhar, certo? estou só mostrando com luva é ruim para me dar pause aqui ó então aqui ó chumbei aqui dentro eu passei por dentro dessas vigotas que vem lá pra cá dá lá e deixei sobrando já já pra isso tudo preparado aqui ó aí esse ferro aqui eu vim desde lá de baixo aqui eu fiz uma curva ó eu fiz uma curva passei aqui por dentro da treliça e fui até lá por dentro desse monte de ferro então quer dizer esse aqui está mais do que segura agora estou ali eu já tirei o isopor ó e esse ferro aqui ó olha só como é que vem aqui ó olha só esse ferro aqui vem vem desde lá torto olha aqui ó torto aí ó dentro deu um pouco de trabalho mas a gente conseguiu olha só ele vem aqui ó eu deixei aqui ó o isopor está aqui eu vou limpar ainda o que é que acontece olha aí ó então ele vem até aqui ó aqui eu fiz umas perfurações não fiz em todo não é necessário se fosse se desse ali deu mesmo na junta da massa eu não tirei tem de 20 em 20 centímetros tem uma uma como é que diz um buraco lembrando que esse é uma escada aqui dá dois metros gente poderia poderia ser até suspensa sem parede com esse monte de ferro então aqui ó agora aqui eu vou montar aqui o dragal aqui vou deixar 90 aqui quadrados certo que esse é o meu intuito 90 aqui o esquadro aqui eu trouxe o esquadro mas eu tenho que seguir as paredes ok tem que seguir as paredes ok qualquer forma como se tiver fora do esquadro vai dar errado certo ok a casa não foi eu que fiz no começo ok então é isso aqui gente coloquei uma coluna para reforçar legal legal tá bom então essa coluna vai reforçar isso aqui então é isso aqui gente vou limpar aqui agora e agora aqui é montar a táuba ok vou mostrar para vocês depois em outro vídeo como é que monta a táuba é assim gente se eu pôr tudo num vídeo só vai ficar muito longo os vídeos tá bom então eu espero que vocês se inscrevam no canal aí para você ir acompanhando aqui ficou dois ferros juntos que eu coloquei balanço para dar certo lá no meio ok aqui tem mais ferro do que o necessário gente ok eu só trabalho com muito ferro assim mesmo eu trabalho com um pouquinho a mais de ferro para eu ficar seguro é melhor eu gastar mais aqui tá aqui o cano que eu coloquei aqui não tá no outro vídeo aqui eu coloquei os ferros aqui ó bonitinho tudo chumbadinho aqui já vai seguir com uma coluninha a escada serra vira a escada tá ficando assim gente ó a escada é isso aqui ó bem retinha do jeito que eu faço aí ó então ela vai ficar aqui em dois lances gente aí ó tem outro vídeo já mostrando mais vou mostrar mais mais uma vez aqui ó aqui eu vou pôr aqui uma régua para vocês verem como é que tá ficando aqui os dragais gente olha só aqui ó olha só que maravilha com o concreto ficar assim ó tá bom demais não tá então esse aqui é o meu trabalho tá bom se vocês achar que merece um like aí gente ninguém é obrigado certo mas se achar é só vocês apertar ali aquela mãozinha assim para cima vocês quando ficar azul é que vocês deram um like certo e caso vocês se inscrevam no canal tem aquele sininho do lado assim se inscreva é só apertar o dedinho lá e se inscreva que vocês vão se inscrever tá bom esse aqui é o meu trabalho gente espero que vocês tenham gostado ok muito obrigado aí vocês por estar me ajudando aí a passar conhecimento para quem não sabe gente eu com esses vídeos que eu postei aqui eu tenho outros vídeos de escada mas com esses vídeos de escada aqui que eu postei eu tenho certeza que qualquer pessoa mesmo que nunca tenha pego numa colher numa tela num nível num lápis se ela começar desde o primeiro passo riscando lá de cima até chegar aqui embaixo depois e fazendo do jeito que eu falo ela consegue pode ser que ela que ela não saia perfeita igual porque aí eu tenho 20 anos de profissão então é um pouco mais fácil mas eu tenho certeza que se vocês quiser vocês conseguem tá bom então um forte abraço um beijo no coração de todos peço que vocês compartilhem meus vídeos nas redes sociais facebook instagram pra que? pra ajudar a divulgar o canal a minha parte eu estou fazendo pra ajudar a quem precisa agora é com vocês se você achar que é lucrativo que vai ser ter benefício então vamos lá compartilhar conhecimento com os outros tá bom? forte abraço ficamos por aqui que Deus possa abençoar cada um tá bom? que está me ajudando nessa batalha tá bom? um forte abraço tchau tchau tchau